Fala, nega! T7 faltando com mais um Apple Visite pra vocês de Turok. Vamos lá embaixo. Não sei se é aqui embaixo ou é aqui o caminho, mas acho que é aqui embaixo. Ali acho que tem que vir aqui primeiro pra ativar. Tem um trocha pra virar comida de cérebro? Sopa! Comida de cérebro não! Sopa! Sopa, verão! Aqui é essa punha. Aqui eu vou fornar a Bala Vermelha que eu não me engano vai ter as armas aqui em cima. Vamos ver. Uma já foi. Duas já foram. Ui! Tinha chata, mano. O negócio nem me viu e já tá atirando pra mim como um doido. Fica aí, Daniel. Não adianta usar hack não. Tem dois. Dois e um velho. Dois versus um velho. Vou matar. O que eu vou jogar? Vou jogar uns dois. Isso aqui acho que resolve. Vou jogar uns dois. Vou jogar uns dois. Vou jogar uns dois. Um de quatro. O que é esse um de quatro velho? Ah tá, um negócio. Tem que ser isso aqui. Eu nem sei onde fica. Pra mim tá só atingido ali pra sacanear a minha vida. Ah não! Oh meu Deus! Eu acho que esse aqui é um dos mais tensos. Ah não, esse aqui é um portal. Tá lá do outro lado mesmo. Não sei se tem algum E.P. safado aqui pra nos matar. Beleza de sésamo! É uma ordem! É uma ordem! Espera aí... Descante, descante... Ah, são quatro peças? Tem que ser atingido aqui, eu acho. Tem que ser atingido aqui, eu acho. Ah, uou, 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 uou! Ah, uou, uou, uou! Morra todo mundo! Morre de grama! O bichinho me ataca por surpresa velho! Eu erro e ele acerto! É impressionante! Morre de grama! Ah, um labirinto! Eu tenho que passar aqui em cima... Ah, não entendi essa. Ah, é aqui! Que safado velho! Sei lá! Tô boiando! E aí? Não entendi essa! Tô boiando! Mas achei o caminho! Ah, tá tudo vermelho! Coisa boa, não entendi! Cadê? Cadê meu? Cadê, cara? Ah, não entendi essa! O daquilo que eu fiz! O que foi que eu fiz? Não entendi essa! O que? O que é isso aqui? O que é isso, cara? O que é isso? 2 anos depois, explodiu. Mas não matou todo mundo. Vou pegar e lançar chamas. Cadê? Morre de grama! Não matou! Não matou! Não matou! Não matou! Não matou! Eu acho que a gente conseguiu. Mano, por que só tivesse comigo? É um portão do portal. Ae! Portão do portal. Activate. Não sei se é aquele ou não. Mas deve ser. Deixa eu ver qual portal é esse. Fiquei meio confuso. Deixa eu ver. Pega um sanguinho. Qual portal é esse? Ai ai, estou lascado. Tô lascado. Bala vermelha. Vamos lá. Vamos tomar cuidado. Eu nem sei de onde o monte vai sair aqui. Vai ter uma rampinha aqui. Acabou minha bala lá. Tô ferrado. Tô ferrado. Tô ferrado. Acho que esse mata sério porque funciona. Deixa eu testar. Vamos ver se funciona. Tô ferrado. 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 O meu jogo agora. A bala vermelha. Opa. Tem que ter sopinha. Na esquina. Que senti marco. Mira um. Vai no outro. exceção Opa 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 olha 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 com kkaraota Cadê? Eu sei que eu tenho um comissário aqui, isso aqui? Isso não é portão, é? Que delícia! Que delícia! Ele morreu! Tem mais outro... Esse aí nem tenta fugir, só que vai morrer... Mas eu vi um portão aqui... Só isso? Deixa eu ver, deixa eu ver... Aí, pegamos... Pegamos a bomba... Faltam quatro... Vambora! Para que tem petinho! Ah não, velho... Esses mortos voltaram a vida... Ah, que susto, velho... Se essa metrariatura faltasse a vida, eu estaria ferrado... Esses bichos chatos faltaram a vida... Ah, meu Deus do céu... Vou subir lá pra cima... Cadê? Cadê meu raio? Pensa que aqueles robôs ali ia ser mais difícil de matar... É fácil... Eu como tinha a tosse de criança... Não, vai tomar que aqueles peixinhos não tem nada... Ah, eu estou subindo efetivo que eu não sei o que é... Eu não vou ficar bem o que é... Eu não vou ficar bem o que é... Vamos embora... Deixa o chave... Ah, não... Corre... O que é irritante... Eu tenho que assistir o tempo para matar esses bichos... Cadê meu... Cadê meu raio laser? Eu vou me salvar... Ei... Eu não tenho nem tempo para respirar... Já venho invadindo... GAME SAVED Eu acho que a gente vai ter que fazer isso aqui, mas eu não sei isso, tá aqui? Quero ficar uma oreadinha nisso aqui, ó. Cadê a minha lança de granada? Não precisa destruir não. Só um enganador, igual eu, enganado. Ah, não, deixa eu chato de novo. Cadê a minha lança de champs? Cadê? A gente tem... A gente tem Kruppinho, pra esses moleque de outros. A gente tem Kruppete. Calma que eu tenho Hulph-Hulph-Hulph. Nossa, um grade maravilhoso. Ainda bem que eu não morri. Até isso a fazer. Vamos ver. Vai. Morre, Krupp. Isso aqui não é uma arma, isso aqui é um... Não mata nada. Eu tenho um mata-cérebro. خapá um caulho. Ai não eita o porta-catinho sem ninguém... Tentei em organização de Nopej, tipoquinho no Slap. Ok 18 letras. Vamos até os Crushもし institutionalmente. Dá um salto! Tem uma entrada por aqui... Tem uma entrada por ali... Eu vou vir por aqui... Bate-brinde! Ah não! Cadê a chave? Aqui deve ser uma da central... Para a gente explodir os motores... Está fechado... Fechado... Eu posso fazer alguma coisa se está fechado... Vamos ver se alguma coisa está fechado... Eu nunca pego a arma certa... Não... Será que não é aqui agora? Não tem nada não... Caramba! Eu não vou mais se atirar ali não... Não tem nada não... Então não é aqui agora... Vamos embora... Deve ser aqui do lado... Caramba! Que medo! Que medo! Que medo! Que medo! Eu não tenho as chamas! Isto... Ah tem todo o kuterme... Ai filho de calma, cara... Que bonito pra caramba aqui... chata chata cara morre coro novo eu não atiro porque eu não sei se eu vou morrer eu aposto mil reais para quem pegar aquele fang eu não vou tentar não sou louco eu vou ficar recuperando com algumas armas aqui mas quando eu recupero então pessoal vou terminar o vídeo aqui nós sofremos demais vou tentar pegar aquele sangue no off deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que eu quero e é isso bom em mim